A atividade da ascensão A ascensão na luz pode ser explicada em poucas palavras. Ela consiste em aceitar e sustentar a perfeição na consciência onde palpita toda a vida e onde se permanece em um estado de graça vigilante. Outro sim consiste em não aceitar pensamento negativo ou sentimento impuro, capaz de vedar a entrada das virtudes divinas. Sei o que digo, pois eu efetivei essa verdade por meio da aceitação de que somente existe uma vida em mim. Essa consciência foi um magneto que atraiu a perfeição e meu privilégio de sustentá-la e mantê-la em meu ser quando meu guru me aconselhou a expandir mais e mais a minha consciência para que no processo da ascensão os meus invólucros inferiores se dissolvessem na luz e a ascensão se efetuasse. Foi me dito que devido à atividade da sagrada respiração que constantemente percorre meus invólucros seria para mim, por ocasião de minha ascensão, muito fácil aceitar a expansão de minha consciência até abranger todo o planeta. Na época em que isso aconteceu, cada partícula de vida que permanecia sobre a Terra recebeu um ascendente impulso espiritual, pois aquilo que ascensionava uma vida por meio da atividade vibratória, quando acelerada, ascensionava a todos e a tudo. Foi meu privilégio concluir minha ascensão publicamente, uma vez que ela sempre foi realizada em santuários privados. Podeis imaginar o que isso representou para que a humanidade pudesse ver com seus próprios olhos que a passagem do plano terreno ao superior não somente pode ser realizada por uma pessoa que usou o manto de carne, mas também por todos que peregrinam na Terra? Esse acontecimento, o da ascensão na luz, é o caminho que está previsto para toda pessoa transportar-se gradualmente à esfera bem mais elevada, ao reino celeste. A ascensão na luz, na próxima idade de ouro, será um estado natural do próprio desenvolvimento, pois em épocas passadas, de perfeição, inúmeros popos a realizaram. Na era em que o homem se precipitou na consciência enganadora, ilusória e de baixa vibração, propagou-se sobre a face da Terra, como um fogo irado, até os dias de hoje, um estado degenerador, ocasionando doenças horríveis, como as que destroem atualmente os corpos físicos de alguns indivíduos encarnados. Eu dou-vos agora como previsão. A contaminação do mal pode propagar-se com muita rapidez, até que ele seja barrado de acordo com a correspondente providência tomada pela medicina. Eu vos aconselho a refletir, diz, com toda sinceridade. E quando vossa consciência descer abaixo do nível da consciência acrística, recordai-vos de que está sempre à vossa disposição uma fórmula divina, quero dizer, o poder da atenção. Por meio de vossa atenção, podeis trazer em ordem instantaneamente qualquer imperfeição no momento em que ela se apresentar no limiar de vossa consciência. Procurar entender, por favor, pois conheço muito bem a tentação, a opressão e o tormento que surgem na consciência inferior, porque eu também usei um manto de carne e possuía quatro invólucros. Através dos quais me expressava na terra. Porém, pela bondade e pureza de minha querida e santa mãe, que ininterruptamente mantinha imaculado o meu plano divino, achava-me sempre protegido pelo manto de luz que me auxiliou a preservar a consciência da perfeição. Mãe Maria, já muitas vezes vos disse que ela mantém para vós e toda a humanidade a sua impoluta representação. Portanto, se alguém sustenta para vós, a qualquer tempo, uma santa virtude, por que não aceitais essa dádiva que vos dá a liberdade na luz? É porque simplesmente permitis que a consciência humana vos invada. Dá-me permissão para que eu vos faça lembrar que o poderoso Serapis Bey, o envolvente espírito da chama da ascensão para este planeta, está sempre pronto para vos auxiliar. Ele está à espera de vosso apelo, através do qual poderá dar-vos maior assistência na ascensão de vossa consciência humana, das esferas mais baixas àquela consciência perfeita do Uno. Como é que nós nos vemos uns aos outros, nós que permanecemos no reino da perfeição, para dispensarmos a vós o necessário auxílio adicional, a fim de que possais alcançar a cósmica consciência crística? Nela não há retrocesso. Somente há uma amplitude ou alargamento no caminho da perfeição, onde há milhares de séculos vindes sintonizando vossa consciência. Todos os discípulos que estão sob nossa orientação possuem maravilhosa faculdade de expansão do corpo causal. Dessa fonte de perfeição afluem os dons e as virtudes que enriquecem sua própria emanação de vida e toda vida em geral. Amai essa poderosa presença crística em vós. Amai o Senhor, vosso Deus, e não permitais a presença de deuses estranhos ao lado dele. Esses falsos deuses surgem da consciência humana. Durante os festejos de várias religiões, em homenagem à minha ascensão individual na luz, podeis sentir-vos seguros de que neste dia, a qualquer tempo, farei transpassar em vossa consciência a convicção da santa respiração que flui através de mim. Irei estimular a atividade da chama da ascensão que subsiste em vós e em toda a vida. Aqueles que aprendem a amar o Pai vivem somente para servi-lo. Aqueles que realmente desejam expressar o amor do Pai precisam chegar a uma consciente realização de sua sempre eterna presença. Os dons da vida adquiridos nestem em outras encarnações, os preciosos centros do pensamento e sentimento, a manifestação de bênção de toda a natureza, saúde, harmonia, amor, paz, compreensão, tolerância, etc. são realmente as virtudes oferecidas pelo indivíduo no uso de sua consciência. E isso não somente nesta Semana Santa, como também durante toda a existência. Qualquer pessoa pode oferecer ao Pai energia de vida qualificada, com uma ou mais virtudes. Quando a união se evidencia com sucesso, por isso, então toda a vida, o propósito e a atividade na entrega total de si mesmo são colocados aos pés do Pai. Experimentei a sensação do êxtase na entrega total. Por isso, recomendo a todo ser humano que está à procura da paz, libertando-se do egoísmo fazer o mesmo.